Já na BR-158, em Coronel Vivida, momento que a equipe da TV Sudoeste retornava de matéria em outro acidente, deparou-se com este Fiat Uno, que capotou por algumas vezes. Na hora do acidente, o carro era ocupado por duas pessoas. Elas sofreram ferimentos e foram encaminhadas ao hospital de Coronel Vivida.